É um ano primoroso, tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. Agora, nós temos condições de utilizar os recursos advindos de Itaipu para melhorar a qualidade de vida do povo do Paraguai e do povo do Brasil e, ao mesmo tempo, de tentar estabelecer a possibilidade de novos investimentos com o dinheiro arrecadado da venda de energia. Sabemos que o maior desafio da nossa geração é a geração de energia elétrica sustentável. O Paraguai e o Brasil são campeões do mundo em geração de energia elétrica, mas temos que olhar o futuro e eu sou muito ambicioso no que nós podemos atingir. Uma relação de respeito, uma relação em que o Paraguai tenha a mesma oportunidade de crescer do que é outro país e que o Brasil, não se trata de ser generoso, o Brasil tem a obrigação de contribuir para que o Paraguai possa utilizar todo o potencial da energia produzida em Itaipu para o crescimento do Paraguai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto